A cruz, a cruz é a esperança de uma grande vitória. Ao olharmos para a cruz, vemos que o nosso Jesus venceu a morte. O Cristo que convoca as multidões juntamente com os seus discípulos. Se alguém me quer seguir, renuncia-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a graça de suportar minha cruz a cada dia. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a graça de suportar minha cruz. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a graça de suportar minha cruz. Obrigado.